Estamos de volta no Antenados Pergunta com o Venir dos Santos. Olha, está muito bom o debate e foi muito interessante porque no primeiro bloco já apontamos mesmo. Acho que a divergência vem um pouco da raiz mesmo de como nós entendemos Jesus, Cristo e a palavra dele. Uns entendem como a única revelação de Deus tudo que está fora. E acho que existe uma corrente e foi colocada aqui onde a gente acredita no místico, em coisas novas, novas revelações. E aí de fato a gente vai ficar, se for debatendo em cima, vira debate no dia de entrevista, fica até amanhã porque acho que essa é a diferença. Mas o cuidado que tem que ter, eu acho que você coloca isso, você nunca pode, mesmo que você tenha uma compreensão diferente, ferir a fé do outro. Não, perfeito. Porque aquilo é que abre, eu sou o que acredita. Deixa eu só fazer essa pergunta que acho que seria, nesse momento agora, é muito bom refrasar a primeira pergunta que eu fiz aqui no Antenados. Que eu também concordo, acho que a gente pode sentar, ter um debate sobre religião, sobre fé e não desrespeitar a fé do outro. A fé do outro. É fundamental. A minha questão é, quando numa visão bíblica, você entendendo, você conhece um pouco da Bíblia, eu entendo que tudo que eu, a minha fé está toda baseada na Bíblia, para mim não tem nada fora da Bíblia. E quando eu pego relatos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de talvez qualquer momento do povo judeu, e eu vejo um pouco, falar sobre essa questão de falar com espíritos, com mortos e tudo, e claramente isso é colocado como algo demoníaco. Se numa conversa, aquela mesma pergunta, eu colocar isso, você falou, André, eu acho uma opção muito ignorante. Deixa eu um passo além. Você entende, às vezes, até como ofensivo e desrespeitoso e intolerante esse tipo de fala, no ponto de, olha, isso aqui é intolerante. Sabe por que é que não? Na questão filosófica. No ponto de vista acadêmico e filosófico, é o mesmo seguinte, o cristianismo, ele está numa lógica cartesiana, e o cristianismo tem início na vida, enfim, os africanos não têm essa visão cartesiana. Tanto que o cristianismo na África é diferente do que é no Brasil, do que é na Europa, porque o africano, a cultura, a identidade, a espiritualidade faz parte do homem. Não é cada coisa no seu lugar, na sua caixinha. O cristianismo se tornou isso, uma coisa cartesiana. Para ele ser cartesiano, já bem, mas para ele ser cartesiano, já bem, já bem, sim, mas não, nem sempre, porque quando é espiritual, aquilo eu digo para você, a expressão espiritual, o sagrado, ninguém tem controle sobre ele. Ele pode se expressar tanto num pastor, numa igreja, como numa velhinha lá na comunidade, né, que não tem formação nenhuma, e que de repente a criança nasce e tem um problema. Todo mundo sabe disso, as vezes acontecem, vai no pastor ali, reza, não resolve, vai na igreja, não resolve, vai no médico, diz que não tem nada, você chega lá, ela dá um bom copo d'água, passa umas folhinhas no sujeito e o sujeito fica bom. Essa experiência, todo mundo conhece, porque o milagre, ele não só acontece num lugar, né, porque senão você está excluindo as experiências budistas, está esperando as experiências de outros povos, que tem uma lógica com o sagrado e com o criador. Eu concordo com isso, porque a Bíblia, na verdade, até relata isso. Quando a Bíblia fala, relata que você não deve procurar pessoas que falam com o nosso, é no sentido de assim, se ela fala que não é para procurar pessoas que falam com o nosso, é porque existe sim essa prática. A questão que eu tenho colocado aqui, que na questão bíblica, existem dois lados, vamos dizer assim, né? Que é maniqueísta. Eu estou entendendo, mas os africanos não são maniqueístas. Quando nós entendemos que é uma experiência espiritual. E Cristo não era maniqueístas, se você observar, mesmo a Bíblia, como relata a passagem de Cristo, que as pessoas relatam, né, você conhece uma frase, né, se tomar um tapa no rosto, vire o outro. Deu para entender? Isso está em fá. Observa bem, só para você compreender a figura, Cristo tem dois mil anos. Não é isso? A figura de Cristo aparece há dois mil anos. Como pessoa. Não, há dois mil anos. Porque no Gênesis fala que ele já é o verbo. Então eu vou te contar o verbo como é que é. E fá, que é uma cultura de mais de 15 mil anos, né? E fá, que é o conjunto da sabedoria divina. Não, Jesus que é uma referência de fá, é diferente. Veja bem, fá tem mais de 15 mil anos. Ele era filho de uma mulher que não teve homens. Foi fecundada pelo vento sagrado. E essa é a nossa cultura de sabedoria divina. É a palavra de Deus. Entendi, isso eu entendi. Observa bem. Então o que eu estou te mostrando é, o que que é mais, né, verdadeiro no cérebro? Você está dizendo, isso é anterior, né? Então, esta filosofia, essa forma de relação sagrada, ela é muito mais antiga do que quando você diz cristão. O problema é quando você personalifica a história cristã, você passa a querer renegar todas as outras histórias. E aí você vai entender o papel de Constantino, que não era nem cristão. É justamente a história de Deus, assim como você vai ver a história de Maria, que alguns renegam. Permita-me trazer. Então o que eu estou te mostrando é assim, na origem remota de Gênesis, que não tem 5 mil anos, Gênesis, muito mais do que isso, eu estou te mostrando o seguinte, essas culturas e essas formas, assim como se eu te contar um Itam, né, é sobre a proibição do sacrifício, isso é muito anterior de Cristo. Né? Sacrifício humano. Que tem a ver com o sacrifício humano. Tem o Itam de Ifá, da minha cultura religiosa, que fala disso muito anterior. Então o que eu estou te mostrando é, e eu concordo com você nisso, né, essas fenômenas, essas formas, né, elas eram esperadas. Né? Daí mesmo que você vai encontrar na comunidade judaica, que o Messias já não veio. Para os cristãos já veio, e para a comunidade judaica não veio. Você vai dizer que quem está certo ou quem está errado? O que eu estou dizendo é, você não tem o direito, como ser humano, que isso é do homem, não é de Deus. Né? De você acreditar numa verdade, e de forma totalitária e fascista, né, você negar a experiência do outro. Mas é isso que eu quero... Você pode até falar maravilhosamente da sua experiência, eu vou ouvir a sua experiência, mas você não pode validar do outro. Eu quero abordar exatamente essa coisa. É isso que eu vou falar. Do ponto de vista teológico, se não vai virar debate, eu não quero que vire debate. Você é um entrevistado e não eu. Sim. É, e aí a minha discordância é frontal. Eu sei disso. É, mas você está me entrevistando. É violenta. Exatamente. Eu tenho que entender o que eu penso. É, claro, claro, claro. Só que é isso aí. Eu estou me contendo aqui, porque senão vai virar debate. Eu quero que vire debate. É ótimo. Porque se você recebe o papel de entrevistado, eu estou me entrevistando. Eu posso. Eu não posso. Eu já atingi o meu objetivo. Você vai me enxergar. Você porque, até porque, aí é uma série de discordâncias, Cristo é eterno, Cristo é eterno, o verbo se fez carne, o verbo está antes, e etc, etc, etc. Então, eu quero puxar a questão sociológica aqui agora, tá? Uma declaração sua, sua, que eu vi, que eu vi, com relação aos traficantes que estavam expulsando candomblesistas e umbandistas da comunidade. Não, não, não. Eu estou falando dessa reportagem, primeiro. Ah, reportagem. Não, mas vou falar da sua declaração. Dessa reportagem, tá? Dessa reportagem. Eu vi a sua declaração. Eu vi a sua declaração dizendo assim, os traficantes evangélicos. Isso não é intolerante? Não. Vou te explicar por que não. É o seguinte. Há fatos e fatos. Veja bem o seguinte. Primeiro que não pode, isso é mais uma afirmação política, né, de querer dizer que eu estou falando. Calma. Não, você falou. Não, calma. Não, eu não disse isso. Você leu, eu não disse isso. Não, não, não li, não. Eu vi. Não, eu vi mais. Os traficantes que se dizem evangélicos. Eu vi você falando. Se dizem evangélicos. Não, não, não. Vamos chegar lá. Não, querido. Mas vamos chegar a esse fenômeno. Você falou, traficantes evangélicos. Não, mas você falou. Mas eles se dizem isso. Vamos chegar lá. Eles dizem, agora, acabou de acontecer na ilha de novo, quebraram o centro. Isso é um fato concreto. Você tem que observar, e tem acontecido isso em vários lugares. O que eu estou te mostrando é, há um fenômeno que, de fato, aconteceu sociológico e político e que tem repercussão nas comunidades. Qual é a delas? O fato de você entrar no presídio, fazer conversão em presídio, isso é um fato. As pessoas se convertem para ter bom comportamento, para se poder entrar no seu bom comportamento, e quando saem do presídio, muitos deles, continuam ainda sendo... Não mudou o caráter. Não mudou o caráter. Porque o evangélico, para mim, ele tem que... Já bem, quando você se converte, você muda de vida. Não muda de caráter. Se você não muda de vida, não adianta. Então, veja bem o seguinte, e muitos estão lá. E está lá esse fato hoje, em vários lugares. E há mais, e há pessoas que se dizem pastores, que vão lá e bens em arma. Isso tem notícia falando sobre isso. Quem sabe desse fato. Você não pode negar isso. Então, eu acho que um bom evangélico, ao ver a minha fala, ele tem que dizer o seguinte, isso não é evangélico. Em vez de me atacar. O que que acontece? Veja bem, calma. O que que acontece? É muito... Enquanto você... O que o governo dos evangelhos, na minha opinião, é que no silêncio dos bons, alguns maus acabam crescendo, porque tem uma prática normal, né? De que você não fala do outro, né? Então, se você vê esse grupo intolerante, que defende o ódio, que faz uma prática errada como essa, que está metido em corrupção, né? Pelo silêncio dos bons, que são a maioria, eles acabam sobressaindo. Então, eu acho que muito mais do que ser preocupado com a minha fala, você deveria me dar a mão e ajudar a combater uma atitude dessa que imaculam os evangélicos. Mas eu tenho que estar preocupado com a sua fala, porque você representa uma comunidade, quando você fala... Que é atingida por essa prática. Mas olha só, quando você... Respeitosamente, a pastores, a traficante mentira... Ah, quando você fala traficantes evangélicos... Mas eles... Mas eles... Não, mas... Ah, então diga... Então diga, traficantes que se tintulam... Não, o que eu gostaria é que você... Quando você... O que eu gostaria é que você... Você estava numa... Você estava numa mesa... Já bem... E você falou assim, traficantes evangélicos... Já bem... Eles dizem isso... Não, mas não foi o que você falou lá. Eles dizem e expulsam as pessoas baseadas ali... Eu acho... Deixa eu te mostrar... Também, o que eu esperava é que... A hierarquia evangélica... Né? Né? Que é muito boa nesse sentido... Eu estou dizendo assim... Eu tenho vários amigos evangélicos... Vários, não são poucos, não. A minha família na Bahia... Uma parte dela são batistas. A família Vila Flor. Marcos Vila Flor, que é um pastor que tem lá em Brasília... É meu primo carnal. Estou te falando assim... Eu tenho na minha família. Eu não posso generalizar. Agora, há um fato que é concreto. Quando aparece uma pessoa que se diz isso baseado na... Como se fosse uma fé... Que não é fé. Não é fé. É desvio de caráter. Eu concordo com ele, né? A primeira coisa que tem que acontecer é que uma liderança evangélica até local tem que desautorizar. Não sou eu que tenho que desautorizar. Elas têm que dizer... Isso não é a nossa prática. Vai me ajudar a dizer a separar o joio do trigo. Então, da mesma forma que aparece um pastor como o Feliciano, que diz as bobagens que ele diz baseado em bobagens que não tem sentido, só pelo poder que ele tem, talvez de influência, né? Eu não tenho que ser comparativo com ele. Porque o que acontece? Pessoas como o senhor e como outras que eu conheço e que a maioria... Porque se você... Eu lembro que no meu debate com o pastor Malafaia, na rua, a maioria das pessoas que me procuravam e me abraçavam eram jovens evangélicos. Esse é um dado importante. Porque numa formação religiosa, você não pode ter o preconceito como uma fonte, né? De amor, porque não é. Porque Cristo não disse isso pra ninguém e nos mandamentos entregue ao africano Moisés, tá lá, amare o próximo, mate mesmo. Então, o que eu tô te chamando um pouco de atenção, concordo com o que você tá dizendo em parte, mas é o seguinte, a sua atitude vai ser mais importante do que a minha. Porque a minha vai ser defender o meu grupo que é atingido daquela forma e chamar atenção. Então, da mesma forma que você diz demoníaco, não sei o quê, alguns dizem isso, eu tenho que responder o contrário. Então, cabe e peço aqui. Né? Acabei de receber hoje uma notícia. Tá aqui no meu celular. Uma sacerdotisa em Camarçari acabou de morrer infartada. Sabe por quê? Porque um grupo evangélico a perseguia, foi fazer um culto na porta da sua casa de santo e ela infartou. Assim como houve há 15 anos atrás, uma outra sacerdotisa na Bahia. Você acha que isso é ato de amor? Não pode ser nunca. Né? Se você infringe sofrimento no outro, né? Estigmatiza o outro, persegue o outro, isso não é ato de amor. Então, o que eu quero te chamar a atenção, e volto a dizer, a maioria da população evangélica não vai se ter atingido com uma afirmação dessa. Porque ela vai saber se diferenciar dessa atitude criminosa, de que usa a base religiosa, e não é pouca, no Rio de Janeiro está disseminado em vários lugares, se você observar, né? E não é uma boa prática. Então, o que eu espero é que a maioria da população evangélica, que prega o amor e o respeito, mesmo não concordando com as práticas religiosas, de qualquer outro grupo, não concorda com a atitude como ela. Não, eu acho que nisso, até pra gente chamar o break, mas eu acho que concordo, porque nós evangélicos também somos, de certa forma. Eu cresci de pastor, eu cresci de gente chamando crente do não sei o que, quente, vai embora. Então, a gente não pode tornar uma experiência que nós vivemos, passar pra... E nisso eu concordo, que a gente vai entrar um pouco na questão da intolerância. E, claro, talvez uma colocação no que foi dito, uma pessoa da sua expressão, de fato, como o seguinte, quando falar de traficantes evangélicos, por mais que eu seja uma pessoa de mídia, sem me diferenciar, isso atinge... Mesmo, sabe, realmente tem alguns caras que usam, mas atinge... Mas eu gostaria da sua reação, porque na verdade eu tenho que ter observado. Eu entendo, mas assim... Eu acho que você, e o Dado Mãozinho, afinal, isso não tem a ver com a gente. Mas eu falei, sabe, eu falei, mas ao mesmo tempo também, feriu, feriu, feriu. Eu concordo com você. Assim como eu acho que muitos pastores de mídia também, são inteligentes, são sábios, mas às vezes no calor do momento se acedem nas palavras, e talvez... Vamos resolver isso. Vamos resolver de uma forma bonita, é isso? Se vocês se terem atingidos, sentarem com essa parte, eu peço perdão a vocês. Mas peço a vocês que sejam aliados fundamentais pra combater esse tipo de mal, que atinge mais a vocês, que atinge mais a vocês do que a minha palavra. Vamos pro break e a gente volta já já. É isso aí. Deu pra entender mesmo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Eu quero mais, 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 mais. Tchau. Obrigado.